O que é tranquilidade pra você? O que é tranquilidade pra você? Mas será que tranquilidade é isso mesmo? A verdadeira tranquilidade se reflete em domínio de si mesmo em momentos de adversidade. Todos nós gostaríamos de conquistar essa capacidade. Com o objetivo de nos conhecermos e dominarmos, a Organização Internacional Nova Acrópole oferece o curso de filosofia prática. Dia 14 do 8, quarta-feira, aula gratuita do curso de filosofia com o tema Sabedoria, o poder na tranquilidade. E dia 21 do 8 com o tema Disciplina, você é o que faz repetidamente, construa-se. Vagas limitadas. Garanta a sua. Maiores informações pelo site acrópole.org.br Ou pelo Facebook Nova Acrópole Asaçu. Ou ligue pra nós. Nova Acrópole. Organização Filosófica Internacional. Filosofia, cultura e voluntariado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto